Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou em uma vila, na Vila Nova Conceição Olha que delícia essa vila, olha que delícia essa residência de sobrado Sobrado que precisa de uma reformulação, uma modernização Mas você está aqui no coração da Vila Nova Conceição É uma vilinha que fica, uma travessa da Vila Santa Mara A Vila Santa Mara que está sendo toda reformulada, revitalizada Vai ficar incrível Então aqui na área do fundo a gente tem essa ridícula Eu vou passar rápido, tá? Quem ainda pertence também do proprietário Mas é só para vocês terem uma noção Aqui tem um banhinho O legal que a gente tem aqui com essa entrada lateral Ela é eliminada só de um lado Aqui a cozinha Cozinha com bom espaço Uma casa muito ventilada, bastante iluminada Uma sala que foi por onde a gente iniciou E agora eu vou subir para vocês conhecerem os quartos e o banheiro que atende O banheiro que atende os dois quartos Mas eu vou mostrar primeiro no domitório Também muito armário aqui na lateral Quarto confortável E esse com a vista do fundo Aqui é permitido, tá? Você ampliar aqui e fazer uma construção de dois andares Eu até vou mostrar aqui da casa do lado Que ela é assim, tá? Ela tem dois andares Inclusive é uma casa que a gente também está comercializando Mas para locação eu vou mostrar em outro vídeo Olha que legal E para finalizar O banheiro Que atende os dois quartos Que é um banheiro bem espaçoso Que atende muito bem Esses dois andares Tá bom, pessoal? Vou pedir para vocês curtirem Compartilharem Por favor Se inscrevam no canal da Puntos Móveis Ajuda a gente aí A cada vez atualizar mais O nosso YouTube Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aqui embaixo na descrição Todos os dados desse imóvel E o telefone para vocês virarem visitas O valor Tudo certinho, tá bom? Valeu, obrigado pessoal Até a próxima Tchau, tchau